No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a gente te mostra uma iniciativa cultural de inclusão. É a Mostra Deficiência em Tela. Criados por diretores cinematográficos com deficiência. O Cine Humberto Mauro abriu as portas para exibir a Mostra Deficiência em Tela. A programação conta com produções que exibem a diversidade em épocas, gêneros e lugares. As sessões são apresentadas com recursos de acessibilidade e divididas em grupos temáticos. Temos sexualidade e autonomia, nós temos deficiência e terror, nós temos deficiência e arte, sempre tentando trazer essa conexão da deficiência para vários campos da vida. A proposta é fazer com que nessas temáticas a gente consiga abranger o máximo possível dessas experiências, que são diversas. Um cuidado especial na hora de selecionar os filmes. O destaque vai para a oportunidade de pessoas com deficiência ocuparem o centro da narrativa, compartilhando histórias e perspectivas. Esse filme rodou por mais de 20 festivais aqui no Brasil e também fora do país, foi super bem recebido e tal. Eu acho que só quem tem um adolescente ou só quem é negro ou só quem é LGBTQIA+, pode contar como é ser ou fazer parte desse grupo ou ser essa pessoa que faz parte do grupo humanitário. Quem pode contar isso da melhor maneira somos nós mesmos, né? Porque senão, acho que acaba caindo sempre numa coisa de representação. E eu acho que não é sobre representação, é sobre ser. Falar sobre pessoas com deficiência no cinema é reivindicar um espaço que lhes é de direito. Reiteramos a pergunta, se a arte imita a vida, por que invisibilizar então essas pessoas? Trazer filmes relacionados à deficiência é trazer também uma reflexão acerca da empatia, empatia com a diversidade. É preciso também repensar sobre a presença e a representação dos papéis das pessoas com deficiência em todas as esferas da arte. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia analisou 100 filmes com maior bilheteria e identificou que apenas 1% de todos os personagens possuíam algum tipo de deficiência. O importante não é apenas mostrar o que elas não podem fazer, mas sim romper barreiras e fugir dos rótulos, estimulando dessa maneira a reflexão sobre medidas de inclusão. Acho que está faltando muito dessa percepção das pessoas sem deficiência para com as pessoas com deficiência, então isso me chama a atenção, isso me interessa, assim, isso é sobre democracia, sobre democratização do acesso. Quem passou pela amostra gostou e espera outras iniciativas como essa. Eu como pessoa não com deficiência, tendo acesso a esses filmes, descobrindo outras realidades, outras formas de fazer, eu fico maravilhado, assim, as possibilidades que até então eu não tinha ideia que existiam. Eu não preciso ser igual a você. Quem não puder passar pela amostra pode acompanhar a programação pela página Cine Humberto Mauro Mais.